Maravilhas fez em mim E não me canta de gozo Pois na minha é o que que me és Se tiveram seus olhos E o Santo e Poderoso Espera hoje por meu sim Minha alma canta de gozo Maravilhas fez em mim Maravilhas fez em mim Na alma brota meu canto O Senhor me amou Mais que aos rios do campo E o Seu Espírito Santo Ela grita hoje em mim Que não caro nunca este canto Maravilhas fez em mim E por Seu Espírito Santo Ele habita hoje em mim Que não caro nunca este canto Maravilhas fez em mim Maravilhas fez em mim Maravilhas fez em mim Maravilhas fez em mim Maravilhas fez em mim